O rugido chegou forte aqui no canal Motoplay, essa é a Z900, atualmente a mais potente e mais barata da categoria. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e nesse vídeo você vai saber tudo sobre a Z900, características técnicas, pontos positivos e negativos, desempenho na cidade e também estrada, consumo, valor do seguro e muito mais. O modelo veio para substituir a Z800 e já estamos na segunda geração da Z900. A última atualização foi em 2020. Inclusive, gente, tem vídeo no canal aqui bem completo mostrando todas as mudanças da Z900 da primeira geração para a segunda, que é essa daqui. Eu vou deixar o link no card e também na descrição, vá assistir depois para você entender. Inclusive, gente, naquela ocasião eu não pilotei a motocicleta, fiz o vídeo estático e muita gente pediu. Manda, pilota Z, pilota Z, faz uma avaliação com pontos positivos e negativos, padrão motoplay. Então, finalmente eu consegui, como vocês deixaram, muitos likes no vídeo, muitos compartilhamentos. Eu consegui pegar essa moto aqui de teste com a Amarelo Motos, que é concessionária Kawasaki, parceira aqui do canal motoplay. E eles me emprestaram para fazer uma avaliação completa. Estou há mais de sete dias rodando com essa máquina, então vou poder passar aí a minha opinião sincera. Inclusive, gente, essa moto aqui está à venda. É a versão 2021, tá bom? O modelo 2021. Além de Kawasaki zero quilômetro, eles também têm semi-novas com garantia. Então, ó, quer levar para casa? Qualquer mandinha fez a avaliação, liga que sai negócio. E para quem se destina? Bem, a Z900 é para aquela pessoa que busca uma moto com a pegada esportiva, porém, que tem aí uma posição de pilotagem não tão carenada como as esportivas. Mas, principalmente, né, para quem busca esportividade, tanto para rodar na cidade quanto para a estrada. E não, gente, eu não recomendo para iniciantes. Foi lá, tirou a habilitação. Já começar com a Z900 não é impossível, tá bom? Tem gente que deve ter começado. Se você é um deles, escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Mas, gente, é uma moto muito potente, tá bom? Uma moto cara, tão inexperiente, pode cair até parado. Então, o que eu falo? É prejuízo. Você pode colocar em risco aí a sua vida, a vida dos outros. Então, ó, não comece com uma Z900. Mas, se quiser muito ali, né, o dinheiro é seu, se faz o que você quiser, pelo menos faça cursos de pilotagem, tá bom? Para você conseguir dominar essa fera. Agora, se você tem uma experiência já, por exemplo, com a Z400, com a Ninja 400, você pode ir sim, vir aqui para a Z900. Colocar a eletrônica, ela vai te ajudando. E conforme você for dominando, você pode até ir tirando eletrônica. E além de você rodar aos finais de semana com muita esportividade, você pode também participar de track days com essa máquina. Claro, vai precisar fazer aí umas adaptaçõezinhas. Por exemplo, amortecedor de direção, se você for pilotar forte, quick shifter, pneus, muito importante. Mas, assim, ela já vem pronta para você se divertir nas pistas ou também para você aprender, né? Então, estar entrando no mundo das big bikes, com certeza, essa vai ser uma moto muito divertida, tá bom? E anda pau a pau ali com as mil. Então, não é necessário pegar uma mil, por exemplo, para você se divertir. A Z900 já te atende. Agora, eu vou falar do design, gente. Que moto bonita! A linha Z da Kawasaki carrega um visual indiscutível. E segundo a montadora japonesa, ela foi se inspirar no estilo sugome, que remete a um felino feroz pronto para atacar a presa. Realmente, um design que remete à esportividade. Mesmo parada, você tem essa sensação de agressividade, esportividade, uma moto musculosa. Então, com certeza, a linha Z, ela transmite isso, né? Essa agressividade. Eu acho que é um design muito bonito. Quero saber a sua opinião. Você gosta do design da Z? Escreve que eu quero saber. E agora, gente, o novo conjunto óptico está muito bonito. É full LED e o farol em quad LED. E nas laterais, ela ganhou DRL. E a lanterna, como vocês podem ver, tem o formato em Z. Muito bonito também, é LED. E os piscas também são em LED. O tanque, gente, é muito robusto, passa um ar musculoso e tem capacidade para 17 litros de gasolina. Ele tem um bom encaixe das pernas. Eu vou subir aqui para vocês verem. Olha só, as minhas pernas ficam bem encaixadas. O guidão, ele fica abaixo, mas é um guidão bem largo. Sendo possível, ó, você movimentar a motocicleta facilmente para você esterçar. A pedaleira, ela é recuada. Afinal, ela é uma naked com pegada esportiva, porém, não é tanto assim. Mas lembre-se, longas viagens pode te cansar, né? Afinal, a pegada dela é esportiva. As E900 tem 212 quilos de peso em ordem de marcha, ou seja, já pronta para rodar, inclusive aí com o tanque de combustível e todos os líquidos. Eu posso dizer que, na prática, é uma moto muito leve. Em relação ao assento, ele é bem largo, então você consegue se encaixar aqui, ó, muito facilmente. Inclusive, se você estiver, por exemplo, com um macacão, né? E é uma espuma aqui mais confortável, com uma textura antiderrapante. Eu achei muito bonito o assento, inclusive, né? Porque ele passa um visual estiloso, na minha opinião. Do assento até o solo são 82 centímetros, tá bom? Eu tenho um 7-7 de altura, conforme vocês viram. Não tive dificuldade para colocar os dois pés no chão, mas te respondendo e vai ir. Você é bem alto, então eu acho que não vai ter problema de colocar os pés no chão. Porém, um problema que pode acontecer para as pessoas altas, né? Assim como eu, como você, é a questão da Z, a linha Z ser curta, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Subir novamente. Ela fica um pouco curtinha, então isso pode causar um certo desconforto, porque é como se a moto não vestisse bem, né? Você fica muito grande para a moto. Tem gente que é alta, né? E não tem problema nenhum, consegue se encaixar muito bem. Eu costumo dizer que a linha Z da Kawasaki fica um pouquinho curta para mim, então eu não consigo me adaptar direito, tá bom? Mas aí eu recomendo que você vá na concessionária, faça um test-ride, ou pelo menos suba na motocicleta para ter uma noção de como que ela veste para você. Ô garupa, meu Deus do céu, que banquinho é esse? A gente sabe que as esportivas, né? As street fighters não foram feitas para levar garupa, né? Então geralmente elas têm um assento bem desconfortável. Mas essa daqui, nossa, Kawasaki, a Z900 ganhou o troféu pior assento do garupa. Então, Xande, te respondendo, sim, esse assento do garupa é muito desconfortável, mas eu tenho uma solução para você para amenizar aí o desconforto da sua companheira de aventuras. Pensando no conforto e bom humor do garupa, a Comfort Ride desenvolveu esse assento auxiliar para colocar na moto, né? O assento do garupa e tornar o passeio aí muito mais agradável. Gente, eu ouvi dizer que esse aqui, ó, salva casamento, hein? E ele é feito de uma espuma de muita qualidade densa, então com o tempo não vai amassar, sabe? Ele é fabricado em material impermeável e também antiderrapante, que evita que o garupa escorregue para frente caso, né, haja uma frenagem brusca e não bata no piloto. E o bacana é que vem com essa correia aqui para tentar replicar a original da moto. E para instalar é muito fácil, ele é fixado por elástico, então você vem aqui, abre o assento do garupa e já faz a instalação. Prontinho, muito fácil de instalar. A Comfort Ride vende assento auxiliar para diversos modelos de moto, toda a linha Z, MT-03, a linha Z400, as ninjas, enfim, diversos modelos de moto. Para você comprar é só ir no site que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Compra lá, entrega em todo o Brasil. Ó, dica da mandinha. E o bacana é que assim, na minha opinião, não ficou tão, tão, tão chamativo. Aí tem gente que vai falar assim, ai não, Amanda, ficou horrível. Tá bom, na verdade, isso aqui não é para sempre, isso aqui é removível. Então o que vai acontecer? Se você quiser, leva a garupa no passeio, ela vai ter mais conforto, vai ter mais prazer de pilotar com você. Aí, ó, durante a semana, ou acabou o passeio, até mesmo durante o passeio, se você quiser, ó, pronto, removeu. Ó que facilidade. Pronto, resolvida a sua vida. Isso aqui, gente, é uma ajuda, ajuda muito boa, temporária, tá bom? Então não é uma coisa definitiva, você não vai precisar fazer nada na sua moto, tá bom? Então, ó, fica a dica, pense no conforto do seu garupa, da sua garupa, adquira o assento da Comfort Ride. E na suspensão dianteira, temos garfo telescópico invertido, com 41 milímetros de diâmetro, e 120 milímetros de curso, com ajuste manual na pré-carga da mola, né? Com pressão e retorno. E na traseira, mola única na posição horizontal, com link, com 140 milímetros de curso, e ajuste manual na pré-carga da mola. Ambas as rodas são de liga leve, aro 17, e utilizam pneus sem câmara de ar. No freio dianteiro, nós temos disco duplo, semi-flutuante, em formato margarida, com 300 milímetros de diâmetro, e pinças com 4 pistões. E na traseira, nós temos disco simples, com 250 milímetros de diâmetro, também no formato margarida, e 2 pistões. Lembrando que ambas as rodas, possuem o sistema antitravamento ABS. Bem, agora vamos falar, de um dos pontos altos da Z900, que é o motor, gente. Motor de 948 centímetros cúbicos, estamos falando de 4 cilindros, em linha, com refrigeração líquida, gente. Esse motor é muito potente, são 125 cavalos de potência, a 9.500 giros, e torque máximo de 10,1 kgfm, a 7.700 giros. É um motor muito divertido, empolgante, que tem resposta rápida, e forte, quando você gira aqui, o acelerador. No entanto, não dá aquela patada logo de cara, sabe? É um motor progressivo, e linear, trazendo muito mais confiança, e facilidade de pilotagem, para os pilotos. Isso é possível, porque a Kawasaki, tem uma tecnologia diferenciada, e a Z900, vem com válvula dupla, são duas válvulas, por cilindro, e são controladas, pela ECU da moto, regulando todo o fluxo de ar, na admissão. Esse processo, suaviza a aceleração, aumenta a potência, e combustão do motor. E ela conta também, com a tecnologia, da embreagem deslizante assistida. Deslizante, é a tecnologia, que evita o travamento da roda, quando você faz uma redução brusca, isso é muito importante, imagina numa curva, você vai reduzir, você tem a moto, muito estável, isso é muito bom. Outra coisa bacana, é a tecnologia assistida, traz mais suavidade aqui, na hora de você, fazer a troca de marcha, que ao todo, são seis, e a transmissão final, é por corrente. Ela também conta com controle de tração, em três níveis, e também podendo ser desligado. O painel, gente, é uma telona em TFT, colorida, muito bonito, 100% digital, e aqui na parte de cima, nós temos conta giro, indicador de marcha engatada, marcador de combustível, velocímetro, e aqui na parte de baixo, nós temos as informações, computador de bordo, relógio, aqui no canto direito, e aqui na parte de baixo, a gente acessa, aqui na parte de cima, onde está o odômetro, aqui pelo botão de cima, né, a gente tem trip A, trip B, aqui do lado, nós temos a temperatura do motor, e aqui na parte de baixo, nós temos consumo instantâneo, quando a moto está rodando, ele mostra certinho, né, tem aqui, ó, consumo médio, e o range, que seria quanto que você pode rodar, com a gasolina que você tem no tanque, ele também dá a velocidade média, de que você percorreu, o tempo total que ficou ligado, e a voltagem da bateria, e ele também possui o modo eco, informando, né, quando você está fazendo uma pilotagem econômica, é um painel muito bonito, com uma pegada esportiva, e você também consegue mudar o fundo dele, olha só, segurando o botão aqui, ó, ele muda para o fundo branco, qual que vocês preferem, branco ou preto? eu acho que prefiro o preto, combina mais com a motocicleta, com a moldura, aqui do lado de fora, nós temos as luzes espias, né, informação da ABS, também do farol alto, e aqui na parte de cima, nós temos os modos de pilotagem, eu vou começar apresentando, o modo esporte, e ele traz, full de potência, e controle de tração, no nível 1, o modo hold, que seria, digamos assim, o intermediário, ele também entrega, o modo de potência full, porém o controle de tração, no nível 2, já o modo rain, que é para você rodar na chuva, ele traz o modo de potência low, ou seja, reduz em 55% a potência do motor, e o controle de tração, está no máximo, que é o nível 3, e ele também tem, o modo de pilotagem aqui, ó, rider, que você pode configurar, conforme aí você quiser, tanto no modo de potência, quanto o controle de tração, deixando ele, inclusive, no nível 0, desligado, aí a gente tem aqui, ó, a gente aperta o botão 7, a gente pode deixar, por exemplo, no full, né, ou no low, você que escolhe, apertando o 7, mais uma vez, a gente pode colocar aqui, ó, controle de tração, inclusive, no off, ele também mostra aqui, ó, em cima, que o controle de tração, está desligado, isso aqui é um bom modo de pilotagem, para você rodar na pista. O T-Bow 6 pediu, para que eu explicasse, como que é mexer no painel, como vocês viram, é relativamente fácil, no entanto, não é tão intuitivo assim, pois você não faz tudo, pelo punho esquerdo, você precisa também mexer, no painel, como vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, para você zerar, tem que apertar aqui, ó, e segurar, está vendo, você limpou, você não consegue fazer, tudo pelo punho esquerdo, e aqui do lado, também, você conseguiria mudar, as informações, sem precisar, apertar, o punho esquerdo, e aqui na parte, ó, do lado direito, a gente tem as informações, de baixo, e para acessar, as configurações, do painel, você precisa aqui, pressionar, e você tem acesso, a diversas informações, né, e ó, os botões aqui, ó, do lado esquerdo, não habilitam, o painel, não mexe nada, está vendo, você precisa, apertar aqui, diretamente, no painel, então, por exemplo, vamos mexer aqui, no display, e aí, você pode, por exemplo, diminuir aqui, ó, o brilho da tela, além disso, uma coisa muito bacana, que esse painel tem, é conectividade, com o seu celular, aplicativo, Rideology, eu já fiz o pareamento, foi relativamente fácil, está aqui, ó, iPhone, que é o meu celular, e aqui no painel, ele está mostrando, o ícone do Bluetooth, dizendo, que está conectado, com o meu celular, o aplicativo, Rideology de app, está disponível, tanto para Android, quanto para iOS, e o bacana, que funciona como se fosse, uma telemetria, realmente, mostra todas as informações, consumo médio, só que eu percebi, que você, para acessar o aplicativo, depois de feito o pareamento, você só consegue acessar, se a moto estiver desligada, e também, você não consegue mudar, por exemplo, o modo de pilotagem, direto no celular, e atualizar na moto, basicamente, ele expressa informações, de pilotagem, informações de consumo, range, e tudo mais, e te coloca aqui, no celular, diferente, por exemplo, da Versys 1000, que tem uma outra tecnologia, você consegue mudar, o modo de pilotagem, ajuste de suspensão, e muito mais, é bacana, é melhor do que nada, pelo menos, você vai saber, as suas informações, de pilotagem, e evoluir com elas, e aqui no manete, esquerdo, nós temos, pisca, alerta, buzina, pisca para a esquerda, para a direita, os botões, para você selecionar, as informações do painel, também os modos de pilotagem, farol alto, farol baixo, aqui atrás, lampejador, e aqui no manete, esquerdo, tem ajuste, para você regular, conforme a amplitude, da sua mão, e aqui no manete, direito, também tem ajuste, e aqui do lado direito, nós temos o botão, para você cortar a corrente, do motor, e aqui o botão de ignição, agora vou rodar com a Z900, pela cidade também, pegar a estrada, e finalizar o vídeo, com os pontos positivos, negativos, consumo, valor do seguro, e muito mais, vem na minha garupa, Bora pegar um corredorzinho, com a Z900, Z900 é, as dimensões, do retrovisor aqui, atrapalha um pouquinho, mas ó, de ciclística, botinho leve, só que como eu falei, o guidão é bem largo, traz mais estabilidade, mas capacidade, dependendo, você tem que tomar cuidado, para não levar nenhum retrovisor, em relação, as suspensões, no asfalto liso, como esse que estou rodando agora, nossa, maravilha, melhor coisa, mas a gente sabe, que essa aqui, não é a realidade do nosso país, então, o guidão, asfalto remendado, buraqueira, evita gente, evita, porque a suspensão dela, é esportiva, ou seja, ela é bem firme, eita, nós, é, o único defeito dela, para passar, no meio aos carros, é em relação ao guidão, né, tirando isso, facinho, e o Anderson quer saber, se ela esquenta muito, olha, eu vou te dizer, está um tempo frio, agora em agosto, 2022, e, eu não senti esquentar, tá, então, é um motor, que para mim, funciona muito bem, potente, mas sem esquentar, aí, como outros, que a gente tem no mercado, então, gente, eu não senti, ela esquentar, tá bom, na estrada, muito menos, já, já vou mostrar para vocês, mas eu já rodei bastante, na estrada, e, não senti esquentar, lá que não esquenta mesmo, né, porque, você fica rodando direto, bom, respondendo a sua pergunta, referente às 800, né, nossa, ela é outra moto, é, realmente, essa aqui é um motor muito mais dócil, te entrega com muita mais progressividade, fora a eletrônica, né, gente, a eletrônica veio aí para ajudar, controle de tração, os modos de pilotagem, então, com certeza, as 800 é inferior, né, não só ali, em potência, em números, mas também, em experiência de pilotagem, mas é isso, gente, na cidade, ela vai bem, agora, vamos pegar estrada, nossa, na estrada, essa moto é muito gostosa de pilotar, vou até reduzir aqui, para andar na velocidade permitida, mas é que eu nem percebo, né, eu vou acelerando, quando quer ver, estou a 150, mas é claro, além de você, é, não poder, por conta de radar, legislação, tem a questão, se você andar muito rápido, acima de 150, vem todo o vento no seu peito, então, realmente, causa um desconforto, já que ela é uma naked, então, ela não tem, né, carenagem, para trazer melhor aerodinâmica, né, vamos testar aqui, a elasticidade do motor, vou aqui para a direita, que está mais devagar, só para vocês verem, a elasticidade do motor, estou aqui, 80, vou reduzir mais, 78, 75, estou aqui, ó, ó, deixa eu bater 60, aqui ó, 60, ó, cara, ela sai muito linear, então, as marchas, nossa, está muito bem dimensionada, motor elástico, muito bom, a retomada, é boa, realmente, deixa eu reduzir de novo, gente, tem que tomar cuidado com essa moto, ela te instiga a acelerar, e os quatro cilindros, nossa, roncando, uma delícia, é, bom, estou aqui no modo esporte, né, eu acho que é bem divertido para você andar, é, na estrada, é, de saída, o modo esporte, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, o modo de tração, o controle de tração, está só no 1, né, então, você tem que usar muito bem ali, na, na embreagem, é, os pneus, eu não gostei muito, estou sentindo um pouquinho, né, não estou 100% segura com esses pneus, mas a moto em si, ela é muito ágil, muito boa, de você, é, acelerar, de curvar, realmente, na estrada, era muito boa, é, o assento está sendo confortável, oh, meu Deus, de novo, caraca, quando quer ver, ela acelera sozinha, né, oh, meu Deus do céu, tem que ter piloto automático aqui, para não girar a borboleta, bom, para não girar o acelerador, bom, na minha tocada, gente, também não exagerei, eu não senti que ela estimou, tá, mas, tem que tomar cuidado, numa pilotagem mais agressiva, frente, pode ficar um pouco leve, levantar, toma cuidado, tá, o ideal, você vai colocar em um amortecedor de direção, para você andar numa pegada mais bruta, né, com mais confiança, né, afinal, a frente dela é leve, embora eu achei o chassi muito bem construído, né, mas aquilo, eu não tenho uma tocada racing, eu não estou no autódromo, eu não estou lidando com ela, de maneira bruta, né, racing, é, na estrada, eu acelerei um pouquinho, né, não pode mostrar na câmera, que agora dá multa, mas, é, mas é isso, eu não senti que ela estimou, tá, também eu fiquei bem, bem carenada, porque não estava dando para aguentar o vento, então, não senti ela estimar, mas, quanto mais, é, acessórios, né, para deixar ela mais segura, melhor, o assento, ele é confortável, está com uma boa, então, acho que, viagens aí, de 150 km, né, até 200, a pessoa não vai cansar muito, porque ela vai muito rápido, né, com essa moto aqui, ela vai bem rápida, né, então, é, acho que não vai cansar muito, as pedaleiras são recuadas, como eu comentei, mas não tanto assim, então, o que incomoda mais na estrada mesmo, é o vento, né, que você é o, é o para-brisa, né, não tem como você carenar, até tem, né, se quiser carenar, mas ela não é tão, é, fácil para isso, né, ela não tem uma ergonomia tão fácil para você carenar, e mesmo assim, o vento vai vir na sua cara, ó, motor elástico, as respostas, a entrega, olha isso, haha, gente, muito gostado de pilotar, agora, vou encerrar o vídeo, com os pontos positivos e negativos, é, valor do seguro, também fala o consumo, né, consumo dela, rodei bastante com a Z900, gente, que moto divertida, é empolgante, em relação ao consumo, o Marins aqui, ele quer saber, se ela é uma motogastona, e também, como que funciona aí, para o dia a dia, se vale a pena, eu fiz uma média, 16 km por litro, rodando na cidade, e também estrada, na estrada, uma tocada um pouquinho mais forte, tá bom, mas eu acredito que se você fizer, uma tocada assim, mais tranquila, vai fazer um consumo mais baixo, acredito que até uns 20 km por litro, você tem uma Z900, escreve aqui nos comentários, qual que é o consumo que você faz, com a sua moto, para ajudar a galera, bom, sobre andar no dia a dia com ela, não acho que é uma boa opção, você ir a trabalhar, até pode, o dinheiro, você faz o que você quiser, mas lembre-se que você vai precisar aí, de fazer as manutenções, uma moto premium, da Kawasaki, uma marca considerada premium, e também, tem a questão, que é uma moto de alta cilindrada, então vai pneu, vai filtro disso, daquilo, fora que se você cair também, tem o risco aí, de você danificar as carenagens, que não são baratos, então para o dia a dia, eu, Amanda, não recomendo, mais para você rodar de final de semana, viajar, mas aí vai de você. E o Anderson me perguntou, o seguro da Z900, a gente sabe que seguro, depende muito do perfil da pessoa, por exemplo, idade, CEP, onde mora, o bom é que você pode cotar, né, o seguro, para o seu perfil, na hora, o valor sai na hora, no site da Protex, porque é parceira aqui do canal, eles são uma corretora online, 100% digital, e atende todo o Brasil, então não perde tempo, já faz a sua cotação, o valor sai na hora, o link está aqui na descrição, tá bom? Para fazer a cotação, vou fazer aqui junto com vocês, entrei no site da Protex, me preenchi aqui os dados, eu vou colocar o perfil de um homem, de 48 anos, que é a média aqui, dos seguidores do canal, e vou usar o CEP de Mogi das Cruzes, que é onde eu estou. Bem, saíram várias opções de seguro, aqui no site, eu vou pegar a primeira, que é a mais baratinha, é o valor aqui, de furto, roubo, com rastreador, e olha só, monitoramento via app, indenização 100% da FIP, o valor ficou, já com o meu desconto, desconto da mandinha, R$ 1.312,44, esse valor é anual, e você pode parcelar, tá bom? Quer fazer outro tipo de seguro, mais completo? É só falar com a Protect Me, para você fechar o seguro, com desconto, é só clicar no link, está aqui na descrição, ou apontar o celular, para o carry code, que está na tela, e já fazer a sua cotação, inclusive, fechar pelo site, porque na Protect Me, é muito fácil, clicou, cotou, fechou. agora eu vou falar dos pontos positivos, e negativos da Z900, lembrando que eu não sou a dona da verdade, você aí tem todo o direito de concordar, discordar, ou até complementar, usando os comentários, de maneira respeitosa, mas antes, precisa se inscrever, nesse canal lindo, maravilhoso, cheiroso, e mais charmoso do Brasil, gente, não vai cair a mão, é só clicar aqui no botão, inscrever-se, pronto, ativar o sininho, que está tudo certo, você já faz parte da família Motoplay, pode comentar à vontade, respeitosamente, claro. Bem, começando pelos pontos positivos, primeiro deles, eu acho que é design, design muito bonito, realmente, a família Z, tem uma característica única de design, muito bonita, que se destaca à frente, às outras motocicletas, então, ponto positivo para design. Motor, gente, outra coisa maravilhosa, quatro cilindros, um motor, realmente, forte, com rápida resposta, na aceleração, um motor, assim, parrudão, porém, com a progressividade, muito boa, inclusive, não é muito comum, ver isso na Kawasaki, essa entrega mais linear, geralmente, mais característico, dos motores, quatro cilindros, da Honda, e nessa daqui, a Kawasaki, conseguiu colocar, essa entrega mais dócil, então, para mim, é um ponto positivo, fora, gente, o ronco, o ronco dos quatro cilindros, é muito bom, lembrando aqui, ó, escapamento original, para mim, está mais do que suficiente, esse ronco, não gosto de moto, que faz um barulhão muito alto, eu já consigo, me empolgar, com esse ronco, então, para mim, eu não colocaria, uma ponteira esportiva, mas, se você colocar, uma ponteira esportiva, vai ter uma experiência melhor, outro ponto de destaque, é a ciclística, motinho muito leve, fácil de guiar, onde você mira, você consegue colocar, muito fácil, traz muita estabilidade, para você rodar nas curvas, então, é ponto positivo, e complementando, a questão da ciclística, eu achei muito fácil, de guiar, é um conjunto, né, motor, ciclística, suspensão, aquela progressividade, então, para quem está entrando, no mundo das big bikes, com certeza, não vai se assustar, não vai ter tanta dificuldade, é claro, se você não tem experiência, essa moto aqui, é um canhão, mas, se você já tem experiência, com motocicletas potentes, não vai ter muita dificuldade, com a Z900, então, ponto positivo, que ela é muito intuitiva, de você pilotar, painel, é outro ponto positivo, evoluiu, eu gosto muito, de painel, 100% digital, traz diversas informações, super completo, inclusive, com uma boa visibilidade, uma ótima apresentação, ponto positivo, conectividade, eu gosto, eu sempre faço pareamento, das motos, quando tem essa tecnologia, gostei bastante, o aplicativo Radiology, é bem completo, realmente, você não precisa pagar, telemetria, para ter uma noção, aí, das informações, do tempo de pilotagem, e tudo mais, ponto positivo, outro ponto positivo, é que, atualmente, ela é o melhor, custo-benefício, a gente sabe, que as motocicletas, de maneira geral, estão caras, em nosso país, agora, em 2022, mas, de maneira geral, essa é a moto mais potente, e também, mais barata, da categoria, e traz uma certa eletrônica, então, isso é muito bom, eu acho que os modos de pilotagem, é um ponto positivo, porque traz eletrônica, controle de tração, e tudo mais, embora alguns testes, que eu vi na internet, a galera fala, que poderia haver, aí, com pinças de ancoragem radial, para trazer mais precisão, na frenagem, e tudo mais, eu, Amanda Pagliari, não tive nenhuma dificuldade, com os freios, aliás, eu coloquei eles, como ponto positivo, a mordida, muito precisa, na minha tocada, em nenhum momento, me deixaram insegura, então, eu acho que os freios, são um ponto positivo, poderia ser melhor, se tivesse mangueira de Euroquipe, poderia ser melhor, aliás, esse é o ponto negativo, poderia vir, com mangueira, a Euroquipe, para trazer mais segurança, e precisão, nas frenagens, outra coisa, que, se fosse minha, eu mudaria, assim, que tirasse da concessionária, são os pneus, está certo, que o pneu, evoluiu, né, da primeira geração, para essa geração, da 1900, pneu evoluiu, mas ele traz, uma característica, mais urbana, então, para a galera, que gosta, de acelerar, um esticão, daquela aceleradinha, gostosa na estrada, esse pneu, não vai atender muito, então, já poderia vir, de fábrica, com um pneu, um pouquinho mais esportivo, para extrair, o máximo de esportividade, que essa moto traz, outro item, que você precisa trocar, se quiser aproveitar, também, toda a esportividade, que essa moto traz, no uso, nas pistas, é a quickshifter, aí, bidirecional, para ter mais facilidade, na hora de trocar, as marchas, né, as concorrentes, algumas trazem, então, isso é muito bom, porém, a Z900, ficou faltando, amortecedor de direção, uma coisa muito bacana, que poderia trazer, tem que tomar cuidado, que se você, for no modo esporte, acelerar tudo de cara, ela pode levantar, um pouquinho a frente, eu não senti, ela chimar, mas, para ter mais segurança, e estabilidade, no uso, de pista, né, track D, tem que colocar, um amortecedor de direção, se você é muito alto, talvez, a Z900, não seja, uma boa opção, para você, já que ela é, uma Street Fighter, com dimensões, curtas, né, então, a gente que é alto, pode ser que sofra, um pouquinho, para pilotar, essa nave, já aqui, gente, não tem jeito, o filho chora, e a mãe não vê, esse assento, aqui do garupa, ponto negativo, então, se você, vai levar garupa, com frequência, não recomendo, essa moto, para você, esses foram, os pontos negativos, e também, positivos, da Z900, tem mais algum, para complementar, escreve, nos comentários, e ela está disponível, em três cores, com preço público, sugerido, a partir de, 58 mil, 640 reais, já com frete, incluído, para as versões, azul e branca, e 59 mil, 140 reais, já com frete, incluído, para a versão verde, lembrando, que na Amarelo Motos, você encontra, toda a linha, zero quilômetro, da Kawasaki, e também, semi novas, com garantia, eles aceitam, a sua usada, como parte de pagamento, tem financiamento, liga no telefone, que está na tela, que sai negócio, inclusive, Santos ganhou, concessionária Kawasaki, Amarelo Motos, então, você que é da Baixada Santista, você agora, tem um novo endereço, da Kawasaki, para melhor, te atender, tanto compra de motos, como também, revisão, passa lá, então, é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, com seus amigos, grupos de WhatsApp, Facebook, eu tenho certeza, que eles vão gostar, de conhecer melhor, a Z900, lembrando, gente, que tem vídeo, mostrando, todas as mudanças, da geração anterior, para essa geração, no detalhe, ali, comparativo, moto a moto, para você saber, o que mudou, também, vou deixar o link, aqui no card, e também, na descrição, se inscreve, no canal, se você ainda, não é inscrito, e você, meio inscrito raiz, verifica, se o YouTube, não tirou a sua inscrição, é só olhar, no botãozinho, aqui embaixo, se tiver escrito, inscrito, quer dizer, que você faz parte, da família, motoplay, então é isso, até a próxima, moto beijo, e aí, e aí,